Puxa menino Obrigado Tô aqui com o Deirinho No corolinha dele Botar pra descer aqui Na descida do Maidrinho Esse motoqueiro aí fica na frente E nós pisa, viu Vai na frente Vai, 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 vai Eita porra, tá cheio Acho que não vai dar não, a aventura foi cortada do tesão Vai, vai Puxa M10 Deu nesse ainda É agora, acordado Vai, vai, pisa Vai acordar agora, vai, vai Pisa, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai É agora, pucina, vai Viva Misericórdia Misericórdia Segura, menino Nada de despagar O menino é doido, viu É doido, viu Falei, minha Nossa Senhora Doido é ele, não é ninguém não, viu É o sobrinho de Ferreira do Brejo Bora, bora Ai, ai, ai Pisa, menino Puxa na corpetase Puxa, menino Eita, carrinho Fim da pé Calma, boy Valeu, minha Nossa Senhora O menino é doido mesmo É piloto de fuga Valeu, menino Puxa, menino A placa é fria, viu Pessoal Deixa aqui, não pega multa não Choperia aí, ó Quem quiser vir tomar cervejinha aqui No povo aduário Pode vir, viu Quem quiser dar uma furada no motel aqui Puxa Quando você filmar quem quiser dar uma furada no motel Se você vai dar parolê Pra quem? A Lua A Lua Ele está furando 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 Vamos entrar agora aqui no povoado prédio, viu É só sucesso Nós vem agora do estado de Minas Gerais Vamos comprar uns nelores lá e Uns podres Vamos entrar aqui no povoado prédio Fazenda Parque das Palmeiras aí, ó Valeu, pessoal Um abraço aí para os meus seguidores